Oi gente, boa noite, tô aqui com meu tiazinho, olha aí meu tio Gente, eu passei aqui no começo do vídeo, tá? Pra falar com vocês que eu vou deixar um vídeo aí Que é o vídeo do meu primo, ele falando, tá bom? É o vídeo onde ele tá fazendo um sorteio de uma rifa Que 300 reais no Pixi pra quem comprar um número Gente, pode confiar, ok? Que vocês quiserem participar dessa rifa É só vocês irem lá, vou deixar o número do telefone dele na descrição do vídeo É vocês escolherem o número Ir lá na descrição do vídeo, mandar um zap pra ele E falar o número que vocês escolheu, tá bom? Que ele, assim que ele sortear, que ele vai sortear ao vivo aqui no canal E assim que ele sortear, ele vai falar no canal Quem ganhou e vai fazer o Pixi pra vocês, ok? Vai lá E depois dele falando, nós vamos pro vídeo, ok? Desculpa aí eu não ter trazido o vídeo esses dias Porque eu tô na correria Realmente aqui no Brasil não está sendo muito fácil pra mim Eu não posso mentir pra vocês, falar que tá sendo Porque não está sendo O não com matéria é matéria de muita coisa, tá? É saúde da minha mãe, meu pai É muita coisinha Então, vai gente, ajuda essa negona aí E vem comigo pro vídeo, ok? Assiste o vídeo até o final Só assim vocês vão estar me ajudando Eu assisto o vídeo até o final Deixa like, comentário e compartilha Beijo Espero vocês, hein? Sim Olá pessoal, eu sou o Mauro Ribeiro Primo da Adriana Santos, que vocês já conhecem Eu vim aqui pra falar hoje sobre o Pixi premiado É isso mesmo Um sorteio que vai acontecer De 300 reais que você vai receber diretamente na sua conta Como é que faz pra participar? É bem simples É só você entrar em contato pelo WhatsApp 21-968-15-0139 Escolher um número Efetuar o pagamento Enviar o comprovante E pronto, tá participando O sorteio acontecerá se todos os números estiverem completos E o valor da rifa é apenas 10 reais As informações só estão na descrição do vídeo Boa sorte Então gente, tô indo Agora eu tô indo ali almoçar Ela tá bem melhor, graças a Deus Minha mãezinha tá bem melhor Mas ainda vai ficar um tempinho aqui ainda Ela já tá almoçando sozinha Tá conversando Não tá sentindo dor Agora eu vou ali almoçar Aqui no refeitório Tem que levar esse papelzinho aqui Entendeu? Almoço e depois é... Volto pra lá Vou passar toda a jornada aqui Meu domingo no hospital Entendeu? Fazer dieta? Eu diminuo a comida É um café de dieta não Tchau! 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 Bom dia Aqui no hospital Aí eu descobri que eu tenho um primo Estou aqui com a minha mãe ainda Esperando a minha irmã chegar Descobri que eu tenho dois primos Que trabalham aqui de segurança Aí eu estou esperando ele chegar aqui Mas se conhecer eu não conheço ele não Vou conhecer eles um agora Quando ele falou que vai vir aqui Para poder me ver E a minha mãe está ali fazendo Minha mãe está dormindo um pouquinho Esperando elas dar banho Tudo nela Vou dar vontade de tomar café Acho que eu vou lá na frente Tomar um café rapidinho Vou voltar E aí Eu estou indo junto com ela Para poder ver Ela vai fazer a tomografia Porque vamos ver Que ela está tendo derrame Entendeu, gente? Mas ela vai ficar bem Em nome de Jesus Ela está mal não, tá? Eu estou levando a minha mãe Para fazer a tomografia Gente, bom dia Olha como eu estou suando Estou sumida, né, gente? Mas eu não estou sumida Não sei nem como falar Para quem não me conhece Passou aqui, caiu aqui de paraquedas Sou Adriana Santos Muito prazer Dá para vocês me sentirem pela minha voz, né? E hoje, como hoje eu estou em casa O que eu estou fazendo? Estou dando uma ajeitada aqui na casa dela Lavando as louças Porque desde quando eu cheguei da Itália Quem faz as coisas um pouquinho Minhas irmãs também fazem, tá? Não é que elas não fazem, não Mas eu que estou cuidando do meu pai Meu pai, graças a Deus, gente Meu pai já está andando Ele não estava andando Mas agora já está Graças a Deus Minha mãe também está lá no hospital Lá Esperamos que ela logo, logo ela saia Mas, por enquanto Ela está lá Então, o que eu estou fazendo? Vou lavar essa loucinha aqui Da pia Hoje eu já até capinei, gente Já capinei Não era muito mato, não Vou mostrar para vocês lá um pouquinho Esse latãozinho aqui, ó De mato, lixo Vou mostrar para vocês Já limpei toda a calçada Está vendo? Está vendo aqui? Como está limpinho Limpei isso tudo aqui Eu guardo lá Quem falou que eu joguei poeira no carro dele Não quero nem saber Está assim Agora eu vou Olha o meu cunhado Ele falou que eu joguei poeira no carro dele Já capinei lá fora Já limpei Agora eu vou Lavar essa geloça aqui Dar uma ajeitada nessa cozinha da minha mãe Que é complicada Mas vou dar uma ajeitada E pronto Eu queria fazer uma surpresa para minha mãe Porque minha irmã falou que o sonho da minha mãe É um fogão novo, gente Então eu queria fazer essa surpresa para ela aqui Do dia da irmã Que quando ela saísse do hospital Estivesse aqui Eu ia comprar um fogão para ela novo Ia comprar a geladeira Que a geladeira também não está boa E um armário de cozinhazinho Ia ver que alguém Pega essa máquina de lavadeira Porque a máquina de lavadeira está aqui na cozinha Eu ia ver que eu dava para tirar da cozinha E botar em outro lugar Eu não sei aonde aqui, né Ou no banheiro Fora ela não quer que bota a máquina de lavadeira Porque ela tem um ciúme dessa máquina Ela comprou com tanto sacrifício Então eu não sei o que vou fazer, né Eu penso, né Vou esperar ver como é que vai ficar A situação dela no hospital Estabilizar Que ela vai melhorar Que ela vai poder vir para casa Aí eu vou fazer isso para ela Quando eu estiver perto dela chegar Eu vou comprar o fogãozinho dela A geladeirinha dela O armarinho dela Mas isso só que ela tiver De vir para casa, entendeu Porque eu quero realizar o sonho da minha mãe E é isso aí, gente Que eu estou vivendo, né Hospital Casa Casa Hospital E a igreja que eu estou conseguindo ir ainda Ainda não fui fazer nada Igual eu falei Eu quero Espero que minha mãe esteja bem Para quando meu marido chegar aqui no Brasil A gente poder Fazer um pouco de coisa Entendeu? Olha, gente Estou toda me pinicando aqui Está muito calor Então está assim Assim está a minha vida Então eu vou começar aqui Dar uma lavadinha nessas louças Porque está vendo Eu tenho que rever Que eu consigo reformar toda essa cozinha da minha mãe Essa pia Dar uma ajeitada Dar tudo Mas tudo isso É dinheiro, né E não é pouco dinheiro Vocês sabem que para reformar uma casa Não é pouco dinheiro Depois eu vou com vocês lá Na minha casa Que eu vou mostrar com vocês Também como está a minha casa A minha casa está em obra Aí eu vou te mostrar lá Como que ela está Entendeu? Então por enquanto é isso aí Vamos lá O meu pai já está andando Ele está andando de bicicleta Ele comprou uma bicicletinha Aí ele vai na rua Ele vai com a bicicleta E volta E fica bancando Estou rindo Estou rindo Para desaparecer Porque a coisa está feia Não é, pai? O meu pai ali Esse aí é meu pai Dá um tchauzinho, pai Dá um tchauzinho Esse é meu paizinho Está velhinho já Meu bichinho Está com 80 e quantos anos, pai? 80 e quantos anos? Está com quantos anos, pai? 89 80 e quantos anos? Eu falei 79 Ah, 79 anos Está quase chegando nos 80 Nos 80 nós vamos fazer Uma festa para ele Uma festa de 80 anos Bem bonita Né? Estou brincando, tá, gente? Ninguém, pai É minhas amigas do YouTube Né? Agora deixa eu ir lavar a louça, gente Vamos lá Eu sei que muita gente vai falar Ai, a Adriana Podia reformar a casa toda Da mãe dela Podia, não Podia Porque não é vocês Né? Porque dinheiro não tem Eu já tentei fazer Tá, gente? Já tentei fazer Mas não deu muito certo, não Mas um dia, quem sabe Quando eu ficar rica Eu reformo a casa Meu pai foi lá Já comprou as coisas do almoço O almoço dele Que aí eu vou acabar De arrumar a cozinha E fazer almoço Porque quem faz almoço Aqui também sou eu Vamos lá Gente, eu estou sem tripé Por isso que eu também Não tenho nem como Parar o vídeo Para poder Mostrar para vocês Eu fazendo as coisas Porque eu não tenho tripé Meu tripé Só tem o tripé lá na minha filha Que é da minha neta E eu não trouxe o meu, ok? Então eu vou lavar a louça Depois a gente volta Lavei a louça todinha Agora estou esperando Que eu vou botar aqui Uma cortina, né? A louça está lavada Agora só vou fazer comida Está vendo? Forrei a mesa Dei uma deitadinha Aquele armário ali Que eu vou jogar fora Da minha mãe Que está horrível Já vi até aqui um E esse fogão dela também Que está horrível Que eu vou jogar fora Esse daqui ainda dá Para aproveitar ele Mas esse aqui Eu vou jogar fora Esse fogão, o armário E a Tamiri também Eu vou jogar fora Lê ela ali Então, gente Eu prometi fazer um vídeo Para vocês lá na minha casa Só que até que Eu me enrolei toda aqui Acabou chegando a noite A comida saiu Três horas da tarde Que eu me enrolei muito Fiquei de conversa fiada E fazendo comida Não deu muito certo isso não Então agora Como já é de noite Gente, eu vou tomar um banho Porque eu botei Botei meu cunhado Para limpar o quintal Que estava horroroso Está vendo? Botei para limpar Todo esse quintal Que estava feio Aí agora O que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um banho Aí o próximo vídeo Eu faço para vocês O vídeo do Lá Um tour pela minha casa Ok? Mostrando a minha casa Para vocês Espero que vocês gostem Desse vídeo Se gostar já sabe Se inscreve Deixa like Compartilha Comentário E vem fazer parte Da minha família Beijo